Música Sempre em oração peço a voz Minha Virgem Maria Minha peste leva a Jesus Santa Mãe que nos guia Sempre em oração peço a voz Minha Nossa Senhora Por nós todos rogai a Deus Pai Vos pedimos agora Sempre em oração de joelhos no chão Vos pedimos Aliviai as tristezas e as dores Que às vezes sentimos Clareai o caminho daqueles Que vivem perdidos E olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos Santa Maria Santa Maria Orgai por nós Que recorremos A voz Nos mistérios Contendo o nascer de Jesus E alegria Na paixão por amor Sempre em oração Sempre em oração e com fé A bem de mãe querida A bem de mãe querida Que aceitar a vontade de Deus É o maior bem da vida Que ajudar ao irmão no instante Do seu sofrimento É amar nosso próximo e servir a Deus Pai Neste momento Santa Maria Santa Maria Orgai por nós Que recorremos A voz Santa Maria Santa Maria Orgai por nós Que recorremos A voz Santa Maria Orgai por nós Que recorremos a voz Quando a noite desce em mim A dor se agiganta Parece não ter fim É que eu te busco Numa prece E sinto as tuas Mestres Descerem sobre mim Ó Senhor Tu refrigeras Minha alma Deitar me faz Em verdes pastos O teu cajado Me consola Tu me conduz Senhor Nas veredas Na justiça És meu pastor És meu guia Nada me faltará Nada me faltará Mesmo que eu me encontrasse No mar e nas sombras e na morte Não temeria Não temeria Mal algum Porque tu estás Comigo Ó Senhor Tu refrigeras Minha alma Deitar me faz Em verdes pastos O teu cajado Me consola Tu me conduz Senhor Nas veredas Na justiça És meu pastor És minha guia Nada me faltará 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 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Com este pensamento Meus irmãos Com esta certeza Nós caminhamos Vencendo os desafios Nos fortalecendo Buscando a proteção Que vem do alto Buscando a luz Buscando fortalecer A nossa fé Sempre A fé Que Deus Deus A Nos conceder A cura As dores do corpo e da alma Cura-me, Senhor Liberta-me, Senhor Desça o teu olhar em mim Cura o meu ser Com o teu amor Vem, Senhor Jesus Vem, vem Cura-me, Senhor Liberta-me Abraça-me, Senhor Escuta-me, Senhor Escuta-me, Senhor Liberta-me, alma Inspira-me, Senhor Vem, Senhor Jesus Vem, vem Vem, vem Inspira-me, Senhor Escuta-me Inspira-me, vem Vem, Senhor Jesus Ampara e conduz Os meus pensamentos Em todos os momentos Levanta-me, Senhor Sustenta-me Ampara-me, Senhor Ampara-me, Senhor Cuida-me, Senhor Ampara-me, Senhor Inspira-me, Senhor Liberta-me, Senhor Levanta-me, Senhor Que é só o teu olhar em mim E assim, meus irmãos Nesta noite feliz Nesta noite de paz Nesta noite de luz Queremos agradecer a Deus Em primeiro lugar Por ter nos permitido Chegar até aqui Agradecer a Deus Que na sua infinita misericórdia Tem derramado tantas bênçãos Em nossas vidas Tem nos dado a graça De podermos pela manhã levantar-nos Cuidarmos Cuidarmos dos nossos afazeres Respirarmos Respirarmos Sem a necessidade de aparelhos Andarmos com leveza Termos autonomia Sobre o nosso corpo Ninguém, Senhor O nosso organismo funcionando O teu evangelho Este evangelho Este evangelho de luz Este evangelho de amor Que é o farol A iluminar os nossos caminhos É o manual de instruções Para que possamos Errar menos Fazer as melhores escolhas E seguirmos Os teus passos Assim, Senhor Jesus Nós queremos Neste momento Que só possa abençoar Cada família Que lhe apresentar Visitando cada lar Levando a tua bênção A tua proteção O teu amado Levando a prosperidade A paz E a harmonia A saúde do corpo E da alma Todos nós, Senhor Porque estamos aqui Estamos batendo a porta Estamos pedindo, Senhor Como o Senhor disse Buscar e deixar eles Batei que a porta se abrirá Pedir e dar-se usar Estamos aqui a pedir, Senhor Que só possa dar A cada um de nós Aquilo que nós viemos buscar Mas que seja feita A tua vontade E não a nossa Portanto, que possamos receber Aquilo de que necessitamos E assim Nós agradecemos A equipe espiritual Que coordena os trabalhos Desta casa Em especial Ao nosso doce amigo Pezeira de Menezes Estou a falando De luz E a tantos outros Benfeitores anônimos Mas que estão A nos auxiliar A nos amparar A nos dar sustentação Para prosseguirmos Neste trabalho Pedimos, Senhor A tua proteção E fortalecimento Para os trabalhadores Encarnados Desta seara vendida Para que a paz E a harmonia Possa estar sempre Presente Entre nós E caramos, Senhor Que aqui se encontra Estes amigos Do ponto de luz Que são a razão Da existência Desta casa De oração Que estão conosco Recebam, Senhor A tua bênção E a tua proteção Hoje e sempre Olhe os cristalinos Azuis da cor do céu A arma tão branquinha Qual Papai Noel Ilumina Deus e irmãos Na terra Nos sofrer Nos sorrir Nos chorar Bezerra Bezerra de Menezes Apóstolo do bem Recebe as nossas preces E os corações também Bezerra de Menezes Apóstolo da luz Repõe as nossas gores Aos pés De Jesus Graças a Deus Tudo bem, meus irmãos? Graças a Deus Estão todos bem? Então A proposta nossa Com o Evangelho É justamente Recebermos neste momento Estas gotas de luz De reflexão Quando Jesus disse assim Que onde estiverem Duas ou mais pessoas Reunidas em meu nome Ali com eles Eu estarei Então nós temos que crer Que todos nós aqui Carregamos conosco Uma multidão Concorda? Nós temos nossos anjos guardiães Nós temos nosso mentor espiritual Nós temos aqueles espíritos familiares Que nos acompanham Que são simpáticos a nós Nós temos aqueles Que às vezes não querem muito O nosso bem E que estão conosco também Graças a Deus Porque nós conseguimos Trazê-los Para uma casa de oração Então se eles não quiserem Ouvir Vão esperar a gente lá fora Né Cristina? Mas se eles entrarem conosco Estarão também bebendo Nesta ponte de luz Que é o Evangelho E aí o capítulo 12 Que o Flávio escolheu Abriu para nós aqui Ele é o capítulo Que a gente vem trabalhando nele Com muito cuidado Porque é o capítulo Onde Jesus disse assim Amai os vossos inimigos E coincidência ou não Foi o tema de ontem Da palestra Que o nosso amigo Chumbinho nos trouxe Então quando nós temos Repetidas vezes O tema É porque nós ainda Não aprendemos a lição Tem coisa que nós Precisamos aprender Por que que é assim? Porque por exemplo Quando nós temos as crianças Que nossos filhos são pequenos Durante um certo tempo A gente fala assim Menino vai escovar o dente Já escovou o dente antes de dormir? Já escovou o dente antes de deitar? Vai escovar o dente E a gente cobra isso Todos os dias De manhã, de tarde, de noite Não é assim? Mas chega um momento Que eles já aprenderam Que tem que escovar o dente Então eu não vejo Por exemplo Uma mãe com um filho De 20 anos Falando assim Meu filho Vai escovar seu dente Você já escovou o dente Para dormir? Por que? Porque ele já aprendeu Lá na infância Ele já aprendeu A espiritualidade amiga Ela age conosco Do mesmo jeito Enquanto nós Não aprendemos Determinados detalhes Do evangelho Que Jesus nos trouxe Nós temos que estar ali Ouvindo, ouvindo, ouvindo Ouvindo repetidas vezes Até que a gente Consiga internalizar E fazer com que Aquelas orientações Se tornem parte Do nosso dia a dia Naturalmente Mas quando nós tivermos Assimilado Todo este roteiro De luz Que a espiritualidade Nos trouxe Que Jesus nos deixou Que a sua boa nova Nós não precisaremos Mais estar Tendo estes puxões De orelha Estas lembranças Estes alertas Então neste capítulo Onde Kardec Traz para nós Sobre pagar o mal Com o bem Que nós nunca devemos Revidar o mal Com o mal Sobre os inimigos Desencarnados Todos nós Que estamos aqui Dentro de uma casa Espírita Às vezes Nem todos São espíritas Muitas pessoas Às vezes Estão de outra religião Que não tem problema nenhum Mas todos nós Aqui acreditamos Que nós temos Primeiro Acreditamos nos espíritos Que eles influenciam Em nossas vidas Tem alguém Que não acredita Eu creio que todos nós Temos essa consciência De que o espírito Ele é imortal De que a vida continua E em continuando A vida Nós temos ali Eles estão em contato Conosco Como diz lá Isaías No Velho Testamento Como diz Paulo Que nós somos rodeados Por uma nuvem De testemunhas Então sendo essa nuvem De testemunhas Tando elas A nos rodear Nós temos Entre essas testemunhas Espíritos que nos são simpáticos E espíritos que nem tanto Como que eu vou saber Se eu tenho inimigos Como que eu vou saber Se eu estou tendo Pensamentos inspirados Por bons espíritos Ou se os meus pensamentos São inspirados Por espíritos maus Que querem me desequilibrar É simples Eu olho o que eu estou pensando Se o que eu estou pensando O que eu estou sentindo É algo bom Eu estou com bons espíritos Ao meu lado Se o que eu estou sentindo É ruim Eu tenho espíritos Desequilibrados ali E de certa forma Eu estou absorvendo A energia deles Não é bem assim? A gente sabe Sem falar de espírito Mas entre nós encarnados As vezes nós vamos conversar Com determinada pessoa E é uma pessoa Tão negativa É uma pessoa Tão para baixo Que invigilantemente A gente acaba assimilando Aquela energia E se sentindo mal Perto da pessoa Tem aquelas pessoas Que a gente até hoje É comum falar Pessoas tóxicas Que você conversa com elas E elas são negativas Elas são pessoas pessimistas E aí você sai de lá Muito mal Mas ela fica bem Porque o que estava De ruim nela Ela acabou Transferindo para você E você que se lasque Com a sua invigilância Invigilância por quê? Porque tudo é sintonia Então o fato de eu estar Num ambiente E o ambiente está pesado O ambiente está carregado Eu posso ter a sensibilidade E perceber Que a energia do ambiente Não está boa Mas eu preciso ter O conhecimento E a sabedoria Para não captar Para não assimilar Essa energia Uma coisa É eu identificar A energia do ambiente A outra coisa É eu fazer Eu permitir Que aquela energia Me contamine E como que ela me contamina? Através da sintonia Através do meu pensamento Que entra Naquela faixa de vibração Então nós temos sim Os inimigos desencarnados Se hoje aqui Eu estou a fazer amizades Estes espíritos Que eu vou me reencontrar No futuro Já na pátria espiritual Serão pessoas simpáticas a mim Porque assim o foram Enquanto estávamos aqui Nesta existência na terra Mas se são pessoas Com as quais eu construí Vínculos de inimizade De ódio De rancor De mágoa De inveja De ciúmes Ele vai estar sentindo A mesma coisa Do lado de lá Porque o fato De eu estar sem o corpo físico Não tira de mim O sentimento Porque quem sente É o espírito Não é o corpo Então Flávio trouxe pra nós aqui Já na instruções Dos espíritos Que tem também Um outro capítulo aqui Que fala Se alguém nos bate Na face direita Apresentar aí também A outra E na instrução Dos espíritos Kardec nos fala Sobre a vingança Sobre o ódio E sobre o duelo Que foi onde O Flávio Abriu pra nós Então quando se fala Do duelo É importante nós lembrarmos Que Kardec Nos trouxe O evangelho Segundo o espiritismo O pentateuco Da doutrina espírita O evangelho O livro dos médicos O livro dos espíritos A gênese E o céu e o inferno No século XIX Em 1857 Ele nos trouxe Então o livro Dos espíritos E do livro Dos espíritos Que saíram As outras quatro obras Da codificação Então tudo nasceu Com o livro Dos espíritos Então na França Daquela época De 1855 Quando ele começou A estudar Os fenômenos Que ocorriam Lá na França Era normal Era normal Era normal O duelo Não é? Lavar honra Então tinha o duelo Aí a pessoa ia lá Pra matar Ou pra morrer Então ele trouxe Pra nós Dizendo o seguinte Sobre o duelo Só é verdadeiramente Grande Aquele que Considerando a vida Como uma viagem Deve conduzi-lo Ao objetivo Faz pouco Peraí gente O que eu fiz aqui? Só é verdadeiramente Grande Aquele que Considerando a vida Como uma viagem Que deve conduzir Ao objetivo Faz pouco Caso Das asperezas Do caminho E não se deixa Jamais Desviar um instante Do caminho reto Então mostrando Que aquela pessoa Que tem noção De que a vida Continua De que nós estamos Aqui plantando E vamos colher O que estivermos Plantando hoje Ah, o que vai acontecer Com o amigo Depois da morte? Depende O que você está fazendo Agora Não é? Então nós até Estudamos isso No livro dos espíritos Sobre a questão Do espírito No mundo espiritual O retorno Na parte espiritual Como é que se dá E aí diz aqui O olhar Sem cessar Dirigido para o objetivo Pouco lhe importa Que as sarsas E os espinhos Da senha Lhe ameacem Provocar arranhões Eles o roçam Sem atingi-lo E por isso Não prossegue Menos No seu curso Então está mostrando Para nós Que quando nós temos Um objetivo E sabemos Onde nós queremos chegar Não importa o caminho Nós chegaremos lá É uma frase Que é muito bonita Que ela diz assim Todo aquele Que tem um propósito Ele precisa Estar suficientemente Preparado Para suportar O processo Então se o que nós Queremos ter É a possibilidade De ao desencarnarmos Vamos pensar Na nossa próxima Reencarnação Ou nosso retorno Ao plano espiritual Se nós queremos ter lá A assistência Dos bons espíritos Dos amigos espirituais Que estarão A nos orientar A nos receber Nós precisamos então Passar por muitos desafios Aqui Enquanto aqui estamos Por isso estamos Num planeta Num planeta de provas E de expiações E sempre a gente relembra Que provas São aquelas questões Que eu tenho que resolver Comigo mesmo São aprendizados Que eu ainda não consolidei São valores Que eu ainda não consegui Avançar E quando são colocados A prova Eu mostro ali então Se eu já passei Naquela prova ou não Então eu venho Por exemplo Para passar por uma prova Aqui do dinheiro Da fortuna E aí eu falo Como tem até o exemplo Que nós estudamos Há pouco tempo Está lá no livro Céu e Inferno Daquela Daquele espírito Da Condessa Condessa Cláudia Cláudia Acho que é Cláudia né É algo assim Condessa Paula Condessa Paula Que ela passou Nessa existência Ela pediu a Deus né Que ela passasse Por várias experiências Na pobreza Para que quando ela Viesse com a prova Da riqueza Ela tivesse Embasamento Para não mais falir Para não falir Na riqueza Então eu tenho Problema com a riqueza E aí eu venho Reencarno com aquele Propósito E de fazer Tudo bem De ajudar nas escolas Criar creches E ajudar hospitais E tudo Venho eu com esse propósito Para me redimir Um pouco Da forma Como eu trabalhei Errado com dinheiro No passado De forma egoísta Não pensando em ninguém Querendo tudo Só pra mim E aí eu começo A me sentir Tentada novamente Naquela fragilidade moral Que eu ainda Não consegui consolidar E volto a fazer As mesmas coisas Aí eu falo Mas vem cá Você não ia ajudar A construir hospitais Ah não Eu vou Mas deixa primeiro Eu comprar um apartamento Na praia Aí eu compro Um apartamento Mas vem cá Você não vai ajudar Aquela escola Do seu bairro Ali que está precisando Ah não Eu vou Mas deixa eu comprar Um apartamento Para o meu filho também Meu filho vai casar E aí eu começo A colocar As minhas prioridades À frente De todos os objetivos Que eu pudesse ter Que viessem me auxiliar Nessa questão Da lida Com o dinheiro Porque o dinheiro A fortuna A riqueza É a prova mais difícil Que o espírito passa É muito mais fácil O espírito falir Numa prova da riqueza Do que falir Numa prova da pobreza Porque na maioria Das vezes Na pobreza Em dificuldade Ele se volta mais Para Deus Pedindo força Pedindo ajuda Pedindo auxílio Quando ele tem humildade Não é? Porque tem muito pobre Que é orgulhoso Que é soberbo Tem muito pobre Que é invejoso Que não se conforma Do outro ter E ele não ter Então não é porque é pobre Que está no caminho velho É o saber Vivenciar Cada aprovação Que faz a diferença E tem muito rico Que é caridoso Que é generoso Que cria hospitais Que financia pesquisas Que ajuda Que ajuda A toda a humanidade No seu progresso Dentro do âmbito Ali onde ele está Inserido Então A forma como nós lidamos Com o dinheiro É que faz a diferença E aí aqui diz assim É Expor seus dias Para se vingar De uma injúria É recuar Diante das provas Da vida É sempre um crime Aos olhos de Deus E se não estivéssemos Iludidos Como estáis Por vossos preconceitos Isso seria uma ridícula E suprema loucura Aos olhos dos homens Então o que que ele diz Expor seus dias Para se vingar De uma injúria Então o que que é Essa da injúria Da vingança É aquele Aquele mal Que te fizeram E que você não consegue Perdoar Aquele prejuízo Que você levou E que você quer revidar É aquela traição Que você sofreu Mas você não perdoa Então você quer Porque quer Ver aquele ser destruído Porque ele te traiu E aí quando a doutrina espírita Nos traz o entendimento De que não é o que eu Não é o que me acontece É o que eu faço Com o que me acontece Que faz toda a diferença Chico Xavier vem e diz assim Se você foi traído Agradece a Deus Que não é você o traidor Se você foi caluniado Agradece a Deus Que você não está caluniando ninguém Se você foi prejudicado Devou um prejuízo Agradece a Deus Que você não está dando prejuízo a ninguém Então Chico Xavier vem mostrando Para nós Que não é o que nos acontece É o que eu faço Com aquilo que me acontece Então eu recebo ali uma injúria E eu tenho dois caminhos Ou eu vou compreender Que aquela pessoa não está bem Que está passando por um momento De desequilíbrio talvez E vou relevar Ou então eu vou tentar Me vingar daquela pessoa Aí meus irmãos Nós vamos trazer A reflexão lá do século XIX Para o século XXI Porque quando nós falamos No duelo que Kardec falava Do duelo no século XIX Se referia ao duelo De armas né De estar um na frente do outro Igual a gente vê no filme De faroeste Um degladiando com o outro Ali no duelo Mas olha Se nós observarmos O duelo mental Que nós temos hoje Com relação aos nossos irmãos As farpas mentais Os dardos Que nós lançamos ao próximo Aquele que muitas vezes Nos magoa Aquele que nos ofende Aquele que nos Que nos Nos dá de certa forma Uma insatisfação Quanto nós conseguimos Verdadeiramente Ter por ele Um olhar fraternal Compreender a sua posição E perdoar e seguir Não Na maioria das vezes Nós ficamos remoendo Nós ficamos ali Ressentindo E nós não nos libertamos Então o duelo mental Ele ocorre No dia a dia Se nós não observarmos Se nós não olharmos Para nós mesmos Nós estaremos sempre Nos contaminando Com sentimentos Que não são bons E isso para nós É tão prejudicial Quanto pegar uma arma E ir para o duelo Na rua Como acontecia No século XIX Porque é o nosso sentimento É o nosso coração Que está impuro Tem uma frase De Paulo de Tasso Que ele falou aos romanos Que ele diz assim Somente o fato De haver contenda Entre vós Já é um escândalo Então ele mostrando Para nós Os cristãos Quando a gente fala A gente traz para os cristãos Porque nós somos Não é privilégio Mas nós somos Abençoados por Deus Para termos tido Contato com o Evangelho De Jesus Que veio né Há dois mil e poucos anos Nos trazer A boa nova E principalmente Por nos disponibilizar Esta doutrina espírita Que esclarece De forma tão didática O que nós precisamos saber Agora por que nós Não colocamos em prática Porque nos falta A vontade Muitas vezes Não é Então ele diz aqui Há crime no homicídio Pelo duelo Vossa própria legislação O reconhece Ninguém tem o direito Em nenhum caso De atentar contra a vida De seu semelhante Crime aos olhos de Deus Que vos traçou Vossa linha de conduta Aqui mais do que Por toda parte Alhures Sois juízes Em vossa própria causa Lembrai-vos De que vos será perdoado Segundo Houveres perdoado Vós mesmos Pelo perdão Vos aproximais Da divindade Porque a clemência É irmã do poder Enquanto uma gota De sangue humano Correr na terra Pela mão dos homens O verdadeiro reino De Deus Não terá ainda chegado Este reino De pacificação E de amor Que deve valir Para todos Sempre do vosso globo A animosidade A discórdia E a guerra Então nós sabemos O quanto a terra Está caminhando Para se tornar Um planeta De regeneração Por quê? Porque é a lei De progresso Que é a lei De Deus Então evoluem Os orbes Evoluem os planetas Assim como evoluem Também os homens Assim como evoluem Os espíritos E a doutrina espírita Nos mostra com clareza A classificação Dos espíritos Bem como A classificação Dos mundos Então um planeta Primitivo Que recebe ali Os espíritos Nas suas primeiras Experiências Corpóreas Como humanos Então ali nós temos Os planetas primitivos Que depois passa Pela transição Se transformando Num planeta De provas e expiações Como estamos aqui Agora na terra E a terra já foi Um planeta primitivo Quando? Ah, lembram lá Da época dos dinossauros Da era do gelo A época do homem Das cavernas Primitivo Mas foi avançando Foi avançando E a humanidade Foi avançando Juntamente Então Chegamos a provas e expiações Quando seremos um país Um planeta em regeneração Quando tivermos Regenerado Nosso coração Quando tivermos Regenerado Os nossos sentimentos Como que nós Podemos achar Que está perto Muitas pessoas Se confundem Muitas pessoas Dão falsas informações Dizendo Ah, vai ser Em 1957 A terra Vai ser um planeta Regenerado Claro que não Não tem como Não tem como É só olhar Para a maldade Que ainda existe No mundo Não é Até porque Nós estamos falando Aqui meus irmãos Entre cristãos Mas os cristãos Não são a maioria Do planeta Infelizmente E tem muitas religiões Que pregam Completamente o contrário Do que Jesus Vem nos ensinar Não é Tem religiões aí Com milhões De seguidores E que tem assim É como dogmas Coisas que são Um escândalo Para nós Casamento De homens lá De 50 anos Com menina De 11 De 12 Para eles Isso é normal No islam Isso é normal Isso é normal Que se case Com crianças Então Quando a gente Vê esse tipo De distorção Nos valores Que ainda Movem uma sociedade A gente percebe Que está muito longe De ser o planeta De regeneração Né E aí Quando a gente Olha para o nosso coração Aí diz assim Então a palavra duelo Não existirá mais Em nossa língua Se não com a longínqua E vaga lembrança De um passado Que se foi Os homens Não conhecerão Entre eles Outros antagonismos Se não a nobre rivalidade Do bem Foi Adolfo Um bispo de Argel Que nos deu esta mensagem Em 1861 Então o que acontece Nós precisamos Flávio Quando fala no duelo Olharmos para nós Com humildade Com honestidade Ontem O Chumbi ainda falou Muito isso aqui no final Né Questão da honestidade De nós amarmos Os nossos inimigos No sentido de que Ah não Mas ele não vai com a minha cara Já falou que não quer me ver Nem pintar Aí já é problema dele Né Se ele não te ama Se ele deseja vingança É problema dele O que não pode É no seu coração Você alimentar Sentimentos negativos Para com ele Aí O seu coração Está limpo Porque você está ali Com o coração Inclusive Aberto Para uma reconciliação Caso ele faça Esse movimento Caso ele aceite Essa oportunidade Então o que que conta Para Deus O que que conta Perante Deus É o que está No nosso coração Não aquilo que nós Aparentamos Mas aquilo que nós Verdadeiramente sentimos É por isso que Ninguém consegue Dizer que sabe O que o outro Está sentindo Você pode ter Uma opinião Eu tenho Uma opinião De que a Cristina Está prestando Atenção na palestra Mas ela pode Estar olhando Para mim ali Com pensamento Longe onde ela quiser Como que eu vou Garantir que o que ela Está pensando É o que eu estou Achando que é Então Mas para Deus Nós não Escondemos isso Então Deus Meus irmãos Ele olha o que está No nosso coração E quando vem Nesse capítulo 12 Amai os vossos inimigos Nem sempre Nem sempre O inimigo Está Do lado de fora Muitas vezes O inimigo Está dentro De nós Muitas vezes O inimigo Está no nosso orgulho Que não nos permite Perdoar No nosso orgulho Que faz com que Nós nos melindremos Por qualquer coisinha Que acontecer Ah não está do meu jeito Então não quero Ah ela falou assim Eu não perdoo Dentro de nós O inimigo Está na nossa acomodação Nosso comodismo De não querer estudar De não querer melhorar De não querer trabalhar De não querer amar O próximo Como Jesus ensinou O inimigo Está na nossa falta De empatia De não nos colocarmos No lugar do outro De não sermos pessoas Capazes de compreender A dor do outro O inimigo Está dentro de nós Quando nós queremos Simplesmente Manter Uma aparência De que somos bonzinhos Mas não nos esforçamos Para que cada vez mais O que nós falamos Esteja em sintonia Com o que nós fazemos Então quando nós Conseguirmos isso Vamos dizer assim Todos nós Que estamos aqui hoje Todos nós Que falamos do evangelho Graças a Deus Nós podemos até Não conseguir ainda Colocar em prática Tudo o que nós falamos Talvez uma pequena parte Mas estamos no caminho Porque se Jesus Fosse esperar Que aqui na terra Estivessem os espíritos Puros Os espíritos Perfeitos Para falar Do seu evangelho Não teria ninguém Falando do evangelho E tem uma frase Que até coloquei No grupo ontem É que fala Que a doutrina espírita É uma doutrina De perfeição E não de perfeitos É uma doutrina Que nos leva A perfeição Mas não é uma doutrina De espíritos perfeitos Ao contrário Se nós estamos nela É porque somos endividados Esperante a lei de Deus E encontramos nela Este caminho Para que possamos Nos redimir Dos nossos erros Das nossas mazelas morais Daquilo que ainda Está dentro de nós Que é o nosso Verdadeiro inimigo Então meus irmãos Está tranquilo? Ficou claro A mensagem do duelo? Não vamos ligar o duelo Lá no século XIX Vamos pensar hoje Como que nós estamos duelando Com os nossos adversários Adversários por quê? Porque muitas vezes Aquele que se coloca Como nosso adversário É alguém que às vezes Até numa vida passada A gente magoou A gente pisou na bola E está ali agora Para que a gente possa Refazer estas relações A doutrina espírita É o caminho Por quê? Nos dá a senha Nos mostra como nós devemos agir Por quê? Importa É como nós agimos E não como o outro age Então se você Procura fazer o bem Mas o outro não reconhece Não tem problema Se você faz uma boa ação Mas o outro não tem gratidão Não tem problema O problema está no outro Que é ingrato E não em você que fez Entende? E quando a gente Deixa de esperar do outro Quando a gente Deixa de criar A expectativa Do outro A gente sofre menos Porque a maior parte Dos nossos sofrimentos É porque a gente Se decepciona com as pessoas E aí o irmão Joaquim Falava né Maria Só se desilude Quem se ilude Então se eu me desiludir Com determinada pessoa Prova que eu estava Iludida Com relação a ela Então o que eu tenho que fazer? Agradecer a Deus Porque na desilusão Eu consegui enxergar A pessoa tal qual ela é E não é bem assim? E aí a gente fica Levando para o outro lado Pelo melindo Pelo amargo Pelo ressentimento Aí meus irmãos A gente capota Porque os primeiros A colherem os frutos negativos Desses sentimentos Somos nós Quantas vezes Num sentimento de vingança Pelo outro O outro não está Nem lembrando que você existe Mas você está ali Com aquela mágoa Com aquela raiva Não é querendo O outro está de boa Ah mas o outro Me deu um prejuízo financeiro Muito grande E você não perdoa Você acorda Lembrando do prejuízo Almoça Lembrando do prejuízo Dorme lembrando do prejuízo O outro já gastou Dinheiro lá Na vida dele de boa Já foi para a farra Não está nem aí para você E você está sofrendo Porque levou prejuízo Aí Chico né Se você levou prejuízo Graças a Deus Que não foi você Que deu prejuízo a alguém Com este pensamento Eu encerro A nossa reflexão E nós vamos então Para o momento Da fluidificação das águas Aí vai chamar pela Uma lei de chegada E com as bênçãos de Deus A gente vai procurando Só melhorar Para que a gente possa Acolher Para que a gente possa Atender Para que todos Possam sair daqui Melhores Do que aqui chegamos O que a gente pede Para quem está nos visitando Pela primeira vez E lembrando aqueles Que já estão conosco É que nós não usamos O celular Aqui no salão Não podemos É um ambiente Que a espiritualidade Prepara Para que nós estejamos Aqui conectados Com o nosso Mãe Guardião Com os mentores da casa Então não é possível Que durante 40 minutos Uma hora Nós não podemos Ficar aqui Sem rede social Então a gente pede Para não conectar aqui Ficarmos Quando tomarmos o passe Retornarmos para o salão Ficarmos aqui Mais um tempinho Para que a espiritualidade Possa concluir O seu atendimento É o momento Que nós tiramos Né meus irmãos Para estarmos aqui Nós que saímos Dos nossos lares Abrimos mão De ficarmos lá Muitas vezes descansando Pedimos estar aqui Então vamos estar aqui De corpo e alma Vamos estar aqui Plenos Porque com certeza Até 8h20 8h25 Já está todo mundo Indo para casa E passa rapidinho Mas vamos estar aqui De corpo e alma Sintonizados Para que a espiritualidade Encontre em nossos corações As disposições necessárias Para nos ajudar Tudo bem?